O repórter Canção Nova de hoje mostra histórias de superação e o incansável trabalho de reconstrução de moradores da cidade de Petrópolis, atingidas pelas mais fortes chuvas da história que caíram sobre a região. A fé tem sido a maior aliada e os trabalhos da igreja fundamentais para manter a dignidade dos petropolitanos e a gratidão dos moradores aos que tem ajudado vai marcar o futuro da cidade. Da lama à reconstrução de Petrópolis passa pelas vidas reerguidas na esperança de dias melhores. O repórter Canção Nova já começou. Do sonho da casa própria busca por um lar, muitas histórias chegaram ao fim com os alagamentos e deslizamentos na cidade imperial. Com mais de 300 mil habitantes, o município tenta se reerguer, mas sem esquecer dos que partiram. O repórter Felipe Melo e o cinegrafista Ederaldo Paulini acompanharam de perto esse cenário. No próximo dia, 16 de março, a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, completa 179 anos de fundação. Mas as comemorações da cidade imperial talvez fiquem de lado este ano, e o motivo tem ligação com a história da cidade por 160 anos. Afinal, entre 1861 e 1862, o então imperador Dom Pedro II relatava dificuldades enfrentadas com enchentes. O tempo passou e em 1988, novos temporais causaram a morte de 134 pessoas. As fortes chuvas na região serrana em 2011, que também atingiram além de Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, tiraram a vida de ao menos mil pessoas. A minha força é Deus. Se não fosse Deus, acho que eu não estaria nem bem, porque a gente se apega a Ele a todo tempo, a Nossa Senhora a todo tempo. No dia da chuva, eu estava rezando, olha, eu passei por lama, eu passei por água até na cintura, e preocupada com as crianças em casa, se tinha descido ou não, se eles estavam bem. E quando ela me ligou, eu corri muito, corri muito, corri muito, e ia pegando a Nossa Senhora. Só esse momento que foi essa correria, muito triste, muito triste. Gente, quando eu fiquei sabendo do pessoal, nossa, é muito triste, a gente não tem. Eu acho que infundi essa esperança, né? Esperança de um futuro, esperança de recomeçar, né? De não parar nessa tragédia, né? Mas olhar, um olhar de fé mesmo, olhar pra Deus, né? E de Deus, né? Receber essa força, né? Pra recomeçar mesmo. Deus está com a gente, Deus está aqui na nossa cidade, está no coração de cada um aqui, porque cada voluntário estão aqui, desde quarta-feira, também conosco, fazendo esse trabalho, sabe? Assim, cansava a gente não ver, ver todos assim, muito solidários também com a gente, com o nosso projeto, né? E é isso, agora é viver um dia após o outro. Tá? E com fé. E Deus acima de tudo, que a gente vai vencer mais essa. Ao mesmo tempo que a gente está rezando, a gente está pedindo a Deus, força pra gente, força pra quem perdeu seus entes queridos, porque acho que isso vai ser uma lacuna pra todo mundo, é um sofrimento. Você encontra uma pessoa, fala que a família tal que se foi, você encontra outra pessoa, a pessoa fala, a pessoa está ali, mas está enterrando três filhos. Eu fiquei sabendo de uma história que o rapaz mesmo tirou a sua família debaixo da terra, quer dizer, perdeu a esposa e dois filhos. Então, gente, pra gente isso aí, se pra gente está doendo, já tirar pra essas pessoas, né? Então, assim, eu acho que pra gente o momento é oração, né? É pedir a Deus, é pedir a Nossa Senhora força, né? Pra que eles amenizem essa dor que a gente está sentindo, a dor dessas famílias que vão precisar, com certeza, de muitas pessoas, né? Ajudando essas pessoas, essas pessoas que estão sofrendo, né? Só Deus, tem que vir, né? Igual eu costumava vir à missa aos domingos, só não estava vindo porque a semana que eu pegava de manhã, eu trabalho domingo. Eu vinha na missa às sete e... Tem que pegar a Deus, que é complicado, muito complicado. E ver minha mãe aqui nessa situação, não só minha mãe, né? Mas todo mundo, mas minha mãe lutou muito pra fazer aquilo ali. Ela mesma carregou muito material aí nas costas, quando a gente era molequinho. Era um barraquinho de... Barraquinho de... Nem, né? Era de... Não tinha nem... Era um barraco, nem de madeira, era. Era de folha de zinco. O barraco da minha mãe era de folha de zinco. Ela fechou, entendeu? Era eu e minhas duas irmãs. E hoje, hoje... Hoje era um palácio. Até semana passada era um palácio. Hoje tu vê aquilo ali assim, ó. Fico triste e chateado por não poder levar minha mãe pra outro lugar. Porque, no momento, a gente não tem condições. E vamos ver o que pode acontecer. Nem a lama, a água suja e as pedras fizeram com que eles abandonassem o local. O palácio que o Luiz disse ter que deixar para trás segue de pé, com suas grandes janelas. Mas ele não poderá ver tantos outros palácios. Não existem mais. A chuva do dia 15 durou seis horas. A precipitação teve um acumulado de 260 milímetros. Uma quantidade maior do que o esperado para o mês inteiro de fevereiro. E acima das médias históricas para o período. Para cada um, uma lembrança. Eu estava trabalhando na hora da chuva, mas as minhas crianças estavam em casa. Então, quando me ligaram, falaram, mãe, está caindo muita terra, está entrando muita água dentro de casa. Eu fiquei desesperada. Porque a gente não podia sair daqui, porque não tinha passagem, não tinha nada. Fechou tudo, caiu tudo, interditou tudo, subiu muita água. A gente ficou desesperada. Quando eu consegui chegar lá em casa, na minha casa, com meus filhos, nossa, foi muito triste, muito triste. A minha casa estava imunda, cheia de barro. E quando, na verdade, a gente ficou sabendo que a gente não sabia. Na verdade, no outro dia, pela manhã, que a gente ficou sabendo dos nossos parentes. Então, foi muito triste, muito complicado. Eu perdi três primos, dois tios, vizinhos, crianças pequenas. A gente não imagina nem onde ele está, não foram encontrados ainda. Tem a nossa vizinha Débora, com duas crianças, uma de seis e uma de cinco. A gente não tem notícia nenhuma deles. A preocupação de toda hora estar saindo de casa, toda hora estar juntando tudo, documento, tudo. Bota numa bolsa, corre para lá e corre para cá. É muito desesperador, muito, muito. É uma sensação de impotência, às vezes, em algumas situações, por você sentir a dor das pessoas e ter que seguir em frente, ter que seguir lutando. Porque esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Então, as equipes seguem trabalhando para tentar diminuir um pouco a dor e começar a reconstruir a cidade. Eu tive membros da equipe que perderam familiares. Então, um dos agentes da minha equipe participou das buscas da irmã. Então, são momentos difíceis, momentos de dor. Mas a gente tem a noção da responsabilidade que a gente tem perante a sociedade. E a gente vem buscando forças para que a população se sinta acolhida. Estava na rua Tereza, às três horas da tarde eu saí de casa e fui comprar umas coisas. Quatro horas eu estava regressando, retornando à casa. E chovia muito forte, estava chovendo muito forte. Eu falei, não, vou esperar um pouquinho mais até parar a chuva. Mas não parava e só aumentava mais. Então, eu achei perigoso. Estava muito próximo de casa, mas achei muito perigoso retornar. Então, eu fiquei em uma oficina de carros. Estava ali aguardando. Tinha outras famílias, tinha outras pessoas lá. Só que depois começou a ficar muito mais perigoso. Não era uma simples chuva. Tinha lugares desabando, muito próximo de onde a gente estava. Árvores, carros deslizando na rua. E assim, começou a criar um ambiente de pavor, de desesperador. Todos os dias a gente está fazendo uma parte nova. São várias equipes com ajuda de fora, coordenada pela Guarda Municipal de Petrópolis. Para dar um alívio às pessoas que tiveram alguma perda nessa tragédia. A gente está pedindo para a população, para voltar à vida normal. Voltar aos seus afazeres, ao trabalho, aos estudos. E assim, não atrapalhar quando a gente tiver uma equipe no local. Porque a equipe já está estressada, já está vários dias. Eu já estou três dias trabalhando direto. Então, tem várias pessoas que estão há mais dias trabalhando. E assim, não atrapalhar. Continuar a vida normal, faça suas coisas. E tentar sempre auxiliar numa viatura que está passando da passagem. Uma pessoa que pede para se afastar, se afastar. Sem ficar brigando. Atrapalhar mais ainda o resgate. Para vocês que são da cidade, qual foi o impacto e como está sendo essa reconstrução? A gente se sentiu bastante, porque a nossa cidade, onde a gente mora, onde a gente trabalha, tira nosso sustento. E assim, temos que nos reconstruir. Porque a cidade precisa da nossa reconstrução. Estava aqui no trabalho com as crianças. A gente trabalha num projeto chamado Aquarela. E a gente acolhe essas crianças na parte da tarde. Eles estudam de manhã e ficam com a gente à tarde. E assim, foi uma chuva que chegou de repente. Como assim? É natural de Petrópolis chover à tarde, né? Estamos no verão. E assim, foi uma chuva que começou mansinho. De repente ela ficou pesada. Deu uma pancada muito forte. A gente tomou um susto, né? Porque logo alagou aqui o nosso pátio. Coisa que quase não acontece. Já aconteceu. Mas, dessa vez, foi muito assustador, né? E aí, de repente, a chuva amenizou. A gente pensou que ia parar. De repente, deu uma outra pancada mais forte ainda. E foi que aí a gente já não teve mais controle. Porque aí alagou parte da frente, parte de trás. E aí a gente já ficou mais preocupado, né? Aí foi que a gente já estava próximo das nossas crianças saírem. Pra ir pras suas casas. Seus pais chegando também. Seus responsáveis. E a gente ficou com algumas crianças no projeto. A gente dormiu no projeto, né? Com as crianças que os pais não puderam vir buscar. E pais também que ficaram conosco naquela noite, né? E a gente não sabia da dimensão do que tinha acontecido na nossa cidade. No dia seguinte, a gente saiu daqui umas 11 horas. E nós fomos descendo, como a gente sempre faz, pra ir pra nossa casa. E foi coisa assim de arrancar o nosso coração, né? Porque a gente nunca viu isso. Então, até pra gente mesmo, que a gente não sofreu com a nossa família. Mas a gente vê isso, foi muito complicado, entendeu? Porque, além de ver as vítimas que a gente viu, né? A gente começou a ver pelo Face, as pessoas mortas. Passamos a noite aqui. Porque como os pais não puderam vir buscar algumas crianças, aí nós ficamos. Mas com o barulho da sirene, a noite inteira, aí nós ficamos assim. Ainda falei pras meninas, eu falei assim, gente, amanhã, no outro dia, nós vamos ter alguma notícia que não vai ser boa. Aí, quando nós descemos, nós vimos os carros, um em cima do outro. E, assim, aquela dor tão grande de saber que tem pessoas, que tinham pessoas ainda dentro daqueles carros, né? E não acreditar. Eu não tô acreditando até uma coisa surreal. A gente não sabe. Mas aí eu estava na varanda lá de casa, aí eu vi quando a rua aqui começou a encher. E eu estava, falei, ah, vou ficar aqui dentro, porque a chuva, tava vindo uma chuva de vento, e a minha varanda é aberta. Aí fiquei lá no meu quarto. Aí, deu uns 10 ou 15 minutos, passou uma menina gritando, gritando. Aí a minha mãe chegou na porta. O que que houve? O que que houve? Ah, tá esmoronando lá em cima. Aí a minha mãe começou a chorar. Aí eu levantei, dá pra falar, falei, de repente é só uma barreirinha. Mas quando eu olho, ela falou assim, olha lá, meu filho. Aí quando eu olho aquilo lá, ó. E chuva. Muita, muita lama. Aí eu falei, meu Deus. Fui, botei uma bota e fui. Aí fui, dei a volta, uma água descendo, uma lama, pedra. Aí eu fui, né? Fui numa casa. Aí conseguimos resgatar uma senhora que tava sozinha. Subi, teve mais dois garotinhos que estavam em casa sozinhos, que a mãe deles trabalhava na rua Tereza. E eu consegui tirar também os dois. Na outra casa eu não consegui. Porque veio a barreira. Aí o que que aconteceu? Nós saímos de lá e fomos pro outro lado. Onde que teve que tirar os pessoal que não tinha mais passagem. Eu tive que carregar até uma senhora nas costas, dar a volta, botar na rua aqui embaixo. E hoje a gente olhando praquilo ali, só de saber que perdemos muitas amizades, igual eu no mercado, todo mundo ia ali, mexia comigo. E hoje, quando eu vejo o Rebecão passar, é só tristeza. Muita tristeza. Segundo dados oficiais da Prefeitura de Petrópolis, 43 regiões foram afetadas com as chuvas. Entre desabrigados e desalojados, cerca de mil pessoas precisaram de assistência. 432 carros foram resgatados das ruas, avenidas e rios. Mais de 20 órgãos municipais, estaduais e federais trabalham em conjunto nas ações de resgate e recuperação da cidade. Estima-se que mais de 400 bombeiros, 1.100 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, 50 agentes da Defesa Civil Local, 40 guardas municipais e mais de 200 homens da Polícia Militar, além de 2.000 profissionais da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, se empenharam ou ainda estão empenhados na segurança, controle do trânsito, limpeza e desobstrução de vias. Mas, principalmente, em dar esperança. Nós estamos agora na comunidade do Caxambu, que fica a cerca de 5 quilômetros do centro de Petrópolis. E uma das principais vias de ligação está, assim, completamente interditada, com os homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil trabalhando incansavelmente. Neste trecho, muitas casas foram levadas e não sobrou praticamente nada. Vidas também foram perdidas. Mas aqui, a fé se mantém intacta. É por meio dela que se acredita na reconstrução, principalmente na possibilidade de um futuro melhor para jovens e crianças. São pessoas desalojadas, né? E tem alguns pontos de abrigo. Nós não abrimos para abrigo, porque nós achamos muito importante manter as crianças aqui dentro. Então, a gente está dando uma acolhida muito grande às crianças e, através delas, a gente encontra as famílias muito de perto. Durante esses 35 anos, nós conhecemos perfeitamente as famílias, aquelas que precisam mais. E a gente vai estar dando as cestas e as roupas e tudo mais com critério. Sabendo que precisa, quando precisa, quando não precisa. E mostrando a elas isso também, entendeu? Que elas precisam ter critério, ter cuidado ao pedir, porque se levar duas, três, está fazendo falta para mais alguém. A principal rua que leva a associação já foi liberada após a detonação de uma grande rocha. Mas a liberdade que eles querem vai além de poder ir e vir. Por 35 anos, as 95 crianças e adolescentes que hoje são atendidos na associação encontram ajuda e abrigo. De abraçar e de formar, né? E de educar também. Porque eles estando aqui, a gente vai conversando sempre com eles, eles fazem oração toda manhã, ali na frente de nossa social auxiliadora, rezam o Ângelus todos os dias. E a gente procura colocar Deus mesmo, né? Ter essa experiência com Deus, porque é a única coisa que pode transformar, né? Porque falta tudo, né? Falta tudo. E a comunidade também é difícil, tem muitas coisas que não são boas, né? Então ficar aqui, às vezes quando eu entro e tenho tempo de olhar para os lados, porque normalmente a gente já entra pensando muita coisa, eu penso assim, meu Deus, isso aqui é o céu para eles. Porque lá fora falta tudo e aqui dentro eles encontram, principalmente o que mais nos preocupa realmente é a formação humana, a formação cristã, porque a gente acredita que é isso que transforma a vida das pessoas e que encoraja, né? Para não seguir, para seguir bons caminhos. Muitas histórias de dor, centenas de vidas perdidas, a ajuda da igreja soma-se aos sinais de superação e muitas outras vidas são salvas. Daqui a pouco, como estão os trabalhos de religiosos e centenas de leigos no acolhimento aos desabrigados? Eu volto logo. De volta com o repórter Canção Nova, continuamos na região serrana do Rio de Janeiro. Mais uma vez, uma das principais marcas de tragédias como a que vimos, é a da solidariedade. Ela que chegou a Petrópolis de todas as formas e de todos os lados. Além de água, alimentos, produtos de higiene e limpeza, abraços, olhares, conforto e fé, todos unidos por um bem comum, a vida. Uma semana após as fortes chuvas que caíram sobre Petrópolis, ainda há muitos questionamentos questionamentos e dúvidas do que teria acontecido. E se, claro, isso poderia ter sido evitado. Mas há algo que é muito certo e a gente já pode acompanhar desde aqui, do portal de entrada do município. A solidariedade. Em diversos locais da cidade, foi possível encontrar pontos de arrecadação de doações e de entregas dos donativos. Um deles, esta igreja, que distribuiu somente, em uma tarde, quase 3 mil cestas básicas e kits de limpeza. Verdadeira força conjunta, uma grande corrente do bem. Nós, como igreja, tentamos fazer a diferença na cidade. Então, no primeiro momento, nós começamos a agrupar os recursos que chegam a nós, acolhendo as pessoas, orando com elas e tentando suprir as necessidades básicas delas, né? E tem sido efetivo. Nós temos algumas famílias da igreja aqui que perderam suas casas, familiares menos, mas temos pessoas inclusive agora há pouco saiu um casal daqui bastante ainda afetado, emocionalmente, pela perda da casa. A gente sabe que é algo material, mas que impacto, né? A pessoa trabalhou duro, comprou o terreno, a casa, e como igreja a gente continua organizado para auxiliar essas pessoas também. E, para mim, a esperança consiste nisso, né? A gente vê Deus se movendo através desse ato de solidariedade. Parceiros, amigos, colegas e até desconhecidos que acreditam nisso também, né? Nós viemos aqui tentar, né? Um pingo, né? Perto desse oceano que essas pessoas precisam aqui, Petrópolis, né? A gente não consegue acabar com a dor das pessoas, mas dentro da nossa possibilidade, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue amenizar um pouco da dor. A perda de um familiar, a gente nunca vai conseguir recompensar essa dor, né? Mas o que a gente pode é com aqueles que perderam, de repente, seus empregos, a gente pode colocar um pouco de alimento dentro de casa e, assim, cada um fazendo a sua parte, com certeza, Petrópolis voltará a sorrir em meio a tantas lágrimas. Nesse momento, não tem religião, não tem crédulo, nesse momento, é o amor ao próximo, interdenominacional, interreligioso, porque, nesse momento, é a ajuda ao próximo, que é a maior religião que a gente pode ter. Embaixo dos braços, muito mais que alimentos, nos olhares, muito mais que curiosidade. Por isso, mais que palavras, gestos e ações concretas fazem a diferença. A catedral virou ponto de apoio a que os remédios que curam das dores também auxiliam a curar as almas machucadas. Nós estamos acolhendo não só as pessoas que vêm para doar o seu trabalho, mas também as diversas doações, o que mostra que, nesse cenário, que tem as marcas de um drama, que há também um sinal de esperança na fraternidade, na caridade de tantos irmãos e irmãs que estão agora nos socorrendo nesse primeiro momento. Digo primeiro momento, porque nós agora somos chamados a socorrer às primeiras necessidades, às necessidades mais imediatas. Mas vem também um pós-catástrofe, quer dizer, a sociedade tem um papel importante e com a sociedade e a igreja de ajudar esses irmãos e irmãs a reconstruírem as suas vidas, as suas casas, a voltarem para os seus lares com toda a dignidade que é inerente à pessoa humana. No sétimo dia da tragédia, uma missa foi realizada. Um momento de conforto espiritual e busca de novos caminhos. Muitos são os pedidos de que a realidade vivida por milhares de famílias possa ser a mais distante possível de novos desastres. Música Nesse momento em que a gente praticamente não encontra palavras nossas para consolar as pessoas, nesse momento somos chamados sobretudo a ter gestos. Gestos concretos que mostrem para as pessoas que elas não estão sozinhas, porque Deus não nos deixa sozinhos em nenhuma situação. Mas nesse momento nós cristãos somos chamados a ser sinais da presença de Deus para as pessoas que precisam de reconstruir a sua vida e não vão reconstruir sozinhas. Isso é bonito também uma mensagem para o nosso mundo, para o nosso tempo. Tudo o que está acontecendo no mundo pede, reclama a presença de todos. Que todos se deem as mãos e juntos pensem eu sou responsável por esse irmão, eu sou responsável por esse mundo. A forma que nós temos para que as pessoas saibam de suas necessidades, naturalmente, quem está chefiando toda a parte de organização da cidade é a Prefeitura de Petrópolis, mas também a nossa igreja, no nosso site também ali vão estar as informações. A catástrofe aconteceu em um espaço de cerca de três horas, porém, ela permanece durante muito mais tempo. Então, a gente pede que as pessoas não esqueçam de que essas famílias terão que ser assistidas durante muitos meses. Então, que essa ajuda continue durante muitos meses. o que vimos diante de nós é o fruto da cegueira de todos nós e uma cegueira que é histórica. Naturalmente, nós acusamos A, B, C, D. Assim nós agimos, porque não temos a coragem de colocar o espelho diante de nós mesmos. Essas pessoas estão nesse morro por uma coisa chamada exclusão. mas esse povo sonhou e continuam a sonhar. Esse povo brasileiro em todos os lugares do mundo vão para regiões perigosas porque eles continuam a sonhar. Eles querem ter uma família que nenhum de nós sofra da síndrome do céu azul. Assim eu tenho chamado. A síndrome do céu azul significa as nuvens vão se dissipar. Logo, logo, Petrópolis ficará com o céu como nós o conhecemos, profundamente azul. Mas as nuvens não podem levar a lembrança da responsabilidade que todos nós, todos, sem exceção, devemos ter por aqueles que durante meses terão que ser sustentados, acalentados e naturalmente para esses devemos providenciar o melhor possível todos unidos para que a vida não apenas possa voltar ao normal, mas para que a vida possa ser feliz apesar das dificuldades que encontramos ao longo do nosso caminho. As súplicas daqueles que necessitam ajuda estão sendo ouvidas e atendidas a todo instante e quem chega por esses portões prontamente são recebidos. aqui na igreja de Santo Antônio voluntários, histórias de dor e solidariedade dividem o mesmo espaço e a igreja cumprindo seu papel como uma grande mãe se mantém assim de portas abertas e braços estendidos para que seus filhos se mantenham na fé e continuem esperançosos por dias melhores. A igreja é mãe e a mãe acolhe os filhos e a mãe dá vida pelos filhos. Desde o momento em que aconteceu lá o deslizamento eu vi lá o deslizamento e na hora eu gritei mesmo como como Cristo na cruz ali pedindo que abrisse logo a igreja as portas da paróquia porque a igreja é casa do povo do povo né todo mundo é de Deus né então nós estamos aqui acolhendo e fazendo aqui o papel de Cristo mesmo né perdeu muitos paroquianos né sim muitos paroquianos muitos 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 paroquianos que a gente via na missa aqui todos os domingos né inclusive no dia dessa tragédia na parte da manhã muitos estavam aqui na missa então hoje a gente vê os bancos né e a gente depois de um certo tempo a gente acaba já sabe quem é quem e onde que eles estão no banco né a gente já vê que alguns bancos estão vazios mas estão lá na liturgia e uma coisa que eu admiro muito que as pessoas dizem graças a Deus né perdi tudo mas estou vivo né até agora eu não vi não ouvi ninguém revoltado com Deus isso já é uma grande graça não viu nenhuma brasfêmia diante de tanto sofrimento de tanta dor né o mínimo que a gente pode fazer é acolher essas pessoas né e dar assim não temos um espaço grande né não temos muita coisa mas aquilo que temos é oferecemos para poder consolar né esses corações né estar aí presente nesse momento difícil para eles né eles se sentem muito acolhidos né estão muito gratos né pelo serviço que estamos prestando né eles agradecem muito né o carinho a atenção né que não é simplesmente dar aquilo que temos né mas essa atenção de poder escutar né de poder aconselhar de poder estar com eles nesse momento né e é o que a gente pode fazer agora né exercer essa maternidade né sobre essas pessoas que precisam eu penso muito nisso né eu graças a Deus Deus me me deixou viva né estou viva e agora o que eu posso fazer para essas pessoas né então é colocar serviço os serviços dos voluntários nas igrejas foram fundamentais para o acolhimento de centenas de pessoas aqui na igreja de Santo Antônio os seminaristas que já atenderam a um primeiro chamado de Deus agora atendem a um chamado do coração eu acredito que o que a gente pode ver de igreja de tudo isso né é o o maior ensinamento do evangelho né o amor a caridade a misericórdia não é e aquilo que podemos ver que é uma expressão de maturidade humana a capacidade de se compadecer a capacidade de se colocar serviço para cuidar dos outros na formação sacerdotal a gente não pode ter dúvida disso né a maturidade que um jovem precisa ter para receber o sacramento da ordem é exatamente essa a capacidade de se compadecer e de se colocar à disposição pelo bem do outro seja pela salvação da alma da pessoa para ela ir para o céu para ir para Deus mas também para as necessidades que ela passa nesta vida que também são caminho para que ela encontre o céu então que tudo que está acontecendo aqui é uma grande escola para os nossos seminaristas como a capacidade de obedecer de trabalhar em equipe de estar integrado a capacidade que eles precisam ter de ter iniciativa de ouvir as pessoas então tudo isso é maravilhoso as doações não param de chegar estão sendo destinadas a muitos locais de mão em mão elas descem dos caminhões e em breve chegarão aos que mais necessitam para os fuzileiros navais doar vai além de levar alimento aos pratos A Marinha do Brasil está presente momentos depois digamos assim porque já começou a pensar toda uma forma de atuação aqui em Petrópolis e a Marinha do Brasil chegou até aqui através do comando da Força de Fuzileiros Navais foi montada uma base de apoio lá no SESI aqui de Petrópolis e de lá os trabalhos são coordenados são direcionados para atender a população em várias linhas de atuação e a nossa atuação consiste em ir no lugar onde estão os desabrigados para levar a eles uma palavra de esperança uma palavra de fé sabendo que exatamente a fé é esse alimento que revitaliza que ergue e que dá forças para superar uma tragédia dessa ordem é uma tragédia que se abateu sobre a cidade mas se abate também sobre a subjetividade sobre a experiência religiosa de cada fiel então os capelães navais nesse período eles têm essa missão de prestar assistência religiosa como vocês podem ver também os fuzileiros navais contribuem também com essa logística com essa distribuição dos mantimentos das doações na cidade então nós acabamos de ver vieram dois caminhões esse é o apoio logístico que trouxe para Petrópolis as doações que o povo de Deus da Arquidiocese do Rio de Janeiro fez com tanto amor então é um pouco isso o amor nas doações pode ser visto aqui neste salão do Centro Educacional Terra Santa para onde muitos donativos estão sendo direcionados pela Diocese de Petrópolis o espaço que era utilizado para o cuidado do futuro de jovens e crianças agora abriga o futuro de famílias e de cada um desses voluntários é coordenar e tentar organizar da melhor maneira toda essa contribuição que chega para chegar nas mãos de quem realmente precisa então assim a gente tem um grupo de voluntários e de funcionários que faz toda essa triagem do material que chega então assim por mais que pareça bagunçada é uma bagunça organizada e a gente tem contato com os pontos de apoio até então conseguimos durante dois dias mais até um pouco três dias entregar a cesta pessoalmente para as famílias mas só que agora está na hora da gente também dar uma parada abastecer sim os pontos de apoio mas também organizar o que a gente tem aqui porque sem organização a gente não consegue continuar ajudando a gente tem preparado esse momento em dois sentidos aqui nesse salão de baixo do Terra Santa a gente está com esse ponto de arrecadação e distribuição agora para os pontos de apoio mas a gente também tem arrecadação da diocese no outro salão que está junto aqui com a gente somos diocese e lá a gente também tem pensado nesse pós porque a gente também tem que ter esse apoio agora de distribuir mas pensar muito também no apoio que eles vão precisar continuar tendo então a gente agora o momento é também de começar a pensar nisso para que essas famílias continuem sendo amparadas porque a gente sabe que o caminho ainda vai ser um pouco longo e os cuidados com o próximo vão além de somente arrecadar cuidar é zelar é ter compromisso e ser responsável algo que a diocese de Petrópolis tem feito diariamente a gente apoiou a gente acolheu aqui também no Terra Santa o grupo de resgate que os responsáveis pelo grupo todo que estava aqui era o pessoal da Associação Brasileira de Resgate Tio Rada e foi muito emocionante o dia que a gente teve que se despedir deles não se despedindo um grupo foi mas um outro permanece e assim é emocionante ver o movimento que esses socorristas estão fazendo então assim além da gente estar triando tudo que está aqui a gente também está vendo o movimento que esse pessoal está fazendo para salvar vidas ou pelo menos dar esperança para aquelas famílias de poderem velar em o corpo de um querido de um ente de um parente enfim então assim é muito emocionante mas é uma emoção que envolve uma tristeza um luto no dia nós fizemos uma oração eu não aguentei a gente se emociona muito porque é a solidariedade é o que vem do coração e a gente sabe que quem está aqui é porque está de coração mesmo então foi muito bacana todo esse movimento seria um crime não destinar aquilo que foi colocado para ajudar as pessoas que foram mais atingidas pelas últimas catástrofes que aconteceram aqui em Petrópolis e onde abundou o catástrofe abundou também a misericórdia a solidariedade é isso que realmente motiva e a igreja tem a credibilidade que nós sabemos que vai destinar com certeza tudo que foi doado para o bem daqueles que mais sofreram é essa finalidade para a qual nós estamos atuando firmemente vigiando firmemente e zelando realmente para que as pessoas tenham a devida assistência com aquilo que realmente foi doado a reconstrução da cidade o soerguimento das vidas feridas traz esperança ao coração dos filhos de Petrópolis e é essa esperança que a gente vê depois do intervalo é rapidinho eu já volto como reconstruir como dar um novo sentido a nossas vidas diante de tragédias como a que vimos o exemplo dado pelos voluntários é a união para multiplicar sorrisos e abraços solidariedade que nossa equipe sentiu nos dias em que esteve em Petrópolis aqui agradecemos de forma especial ao padre Luiz da paróquia Nossa Senhora do Rosário a comunidade Jesus Menino pelo acolhimento e compreensão e ajuda de toda a diocese de Petrópolis sorrir com tudo o que aconteceu pode parecer estranho mas aqui os sorrisos são para deixar claro que a reconstrução já começou os sorrisos são a força que tem faltado para muitas vítimas os sorrisos são a resposta de Deus de que ele está cuidando de cada um aqui e na descontração afinal também é preciso se manter leve a mensagem fica bem clara sabendo que a solidariedade nunca deixou a gente de lado toda vez que a gente precisou aconteceu a gente hoje estava preocupado que a gente não ia ter alimento amanhã para a gente fazer as sextas e agora no final do dia olha só então a palavra é fé acreditem não faltam o que você diria para as famílias que serão ajudadas nesse momento que eles tenham esperanças que dias melhores virão e que podem contar com a gente e com muita gente que está por trás de nós fazendo as doações é até de arrepiar como que a gente vê voluntários vindos de todos os lugares da capital do Rio de Janeiro que vem para Petrópolis Nova Friburgo Teresópolis Espírito Santo pessoas que se emocionaram e que lamentaram tudo o que aconteceu se deslocaram de suas casas e chegaram até aqui nós temos muita família as famílias dos próprios funcionários estão aqui junto com a gente batalhando temos funcionários das escolas ao redor que estão sendo locados aqui para ajudar e os voluntários vizinhos e como eu disse pessoas de outras cidades que estão chegando até a gente para fazer esse trabalho bacana eu acho que se a gente não tiver junto a gente não consegue reconstruir e nesses cinco dias que eu estou aqui direto desde quinta-feira eu até me emociono a gente está reconstruindo a gente está reconstruindo e a gente vai continuar nessa luta para ajudar a reconstruir eu acho que é um dia de cada vez reconstruir é viver um dia de cada vez ter esperança e certeza de que a gente vai ajudar a nossa Petrópolis é isso não aguento desculpa os donativos não param de chegar açúcar café arroz macarrão feijão bolachas leite em pó fraldas sabonetes são inúmeros a gente poderia listar muitos e muitos donativos que chegam de diversas partes mas se tem algo que aqui se mantém forte e não se quebra de jeito nenhum é uma corrente de solidariedade e ela se mantém assim ativa forte pelos sorrisos pelos abraços e pela fé de todos eles de que o amanhã será melhor porque eu acho assim que a ficha ainda não caiu ainda não caiu porque nós estamos desde terça-feira tenhamos mais amor no coração e saber que Deus é Deus que tem muitos que estão passando por cima dele é isso amor acho que é esse momento da nossa nação se unir e a gente acreditar que nós temos um Deus é isso né e nós estamos aqui com isso tudo a gente separando graças a Deus a gente né ninguém aqui que nem você falou com sorriso porque é isso que faz a gente ir né passando o nosso dia a dia com esse sorriso no rosto e a gente vai caminhando um dia após o outro né com essa dor muito grande a avalanche de terra e lama levou a vida de pelo menos 40 crianças e adolescentes muitos foram retirados dos escombros e muitas outras pessoas estão sendo salvas pela ação de corações dispostos a se entregar ao outro gente eu estou famosa eu tenho que ter vindo olha só olha só uma medalha nós viramos aqui alegrar as crianças isso fazemos parte do projeto resgatando sorrisos da MPC Brasil viu e nós estamos muito felizes de poder trazer um pouquinho de alegria de esperança nesse momento tão triste que nós estamos vivendo a Sandra se prepara se veste de compaixão e aos 62 anos o nariz colorido e a peruca querem mostrar que podemos nós também nos revestir de fé e fazer a alegria das criançadas eu tomei um baque muito grande que a minha pressão até subiu porque do mesmo modo que foi aqui poderia ter sido ali embaixo entendeu então a tristeza bate e você fica assim saber o que fazer entendeu e nós saímos em ação como nós somos da associação de mulheres em ação lá do bairro de Pau Grande e hoje eu estou aqui aí catamos brinquedo produto de limpeza o que essa mão faz essa não precisa saber entendeu então nós estamos aqui para alegrar as crianças e agradecer o prefeito que mandou a van para trazer a gente as crianças elas estão muito tristes tem uns que virou para mim e falou tia eu quero voltar eu falei para onde meu amor para minha casa eu falei mas você vai voltar um dia você vai voltar fico muito feliz cada rostinho que você vê a felicidade então eu não não tenho idade para mim eu venho fazer isso que eu faço com muita satisfação muito amor e muito carinho e nessa hora tem que ter o amor primeiramente Deus depois o amor porque o amor constrói né aí nós trouxemos até uma faixinha um cartazinho dizendo amor solidariedade fé esperança entendeu para elas ter esperança que um dia elas vão voltar para casa delas é isso que eu peço entendeu e agradeço a Deus eu tenho certeza que isso vai acontecer A prefeitura de Petrópolis lançou um portal para prestar contas de todos os valores que estão chegando como repasses governamentais ou doações ao município cerca de 35 milhões de reais já foram destinados para que dessa vez a história seja diferente e não se repita Em primeiro lugar eu queria me solidarizar todas as vítimas as famílias nesse momento aqui que a gente fez uma reflexão coletiva naquele que nos une acho que isso é a primeira coisa e dizer que através de toda essa corrente de solidariedade a gente sente a força renovada que nos fortalece e faz com que a nossa força espiritual seja renovada também a nossa fé e faz com que a gente possa voltar a sonhar acho que é isso acho que a gente precisa voltar a sonhar e acredito que o povo petroportano tem esse direito esses momentos a gente vê os vulneráveis cada vez mais expostos e a gente tem que trabalhar sempre com aquilo que a gente acredita que é a garantia dos direitos e para isso a gente precisa se organizar acho que mais do que nunca a gente precisa ter organização a gente tem que ter coragem para produzir essa organização tem as incompreensões mas a gente precisa de organização para a gente não perder o olhar e garantir que todos aqueles que têm o mesmo direito possam estar recebendo nós somos em Deus e essa unidade que nós precisamos nesse momento então eu peço a todos que prestem bem atenção as orientações que estão sendo dadas a nossa diocese está trabalhando com todos e essa é a grande graça e esse momento é exatamente de reconstrução de vida e também da dignidade de todas as pessoas então que a gente não fique orientado por pessoas que desejam nos desorientar mas que busquemos sempre a verdade porque como disse Jesus a verdade vos libertará contamos com a participação e a responsabilidade de todos e tenho certeza absoluta que se nós estivermos unidos poderemos construir aquilo que nós desejamos será difícil mas nós conseguiremos a palavra do bispo local foi nessa linha conclamando a todos para a união para a participação e para o cuidado é preciso manter um cuidado um comprometimento e uma consciência para que desastres dessa ordem não venham mais a se abater sobre a população a questão da natureza ela tem as suas próprias leis mas o homem também tem sua racionalidade sua inteligência e consegue se programar para situações como essas talvez não haja um livramento de 100% mas sem dúvida pode haver uma contenção no número de óbitos diante de uma situação como essa o Luiz lembra de sua chegada ao morro da oficina se recorda de outras tragédias e afirma que sua força está em Deus para os pais tudo o que foi vivido trouxe muitas respostas a criança que subiu o morro atrás de água na bica e lenha se tornou um super herói eu sou um dos no caso um dos primeiros a chegar em Petrópolis porque eu vim com meu pai da roça e não tinha nada só tinha só as pessoas da Leopoldina não tinha esses prédios entendeu a gente brincava não tinha água a gente tinha que buscar água na mina e lenha lenha eu que tinha que pegar lenha lá em cima na pedra porque a gente meu pai deu esse serviço eu tinha que buscar lenha e buscar e buscar água encher um barril tinha vez que eu ia com a minha mãe lá em cima na pedra buscar lenha aí depois foi passando veio as máquinas começou a abrir ali mas não tinha nada a gente que era um trilho a gente andava ali pelo trilho depois que foi chegando mais gente a gente foi fazendo um tirão e fomos fazendo o nosso caminho mas não tinha nada só não foi a primeira aqui no meu bairro aqui essa é a primeira mas eu já participei de outras aqui em cima aqui em 88 ali em 88 e eu na época eu tava sempre junto né e então muitos amigos que eu tinha perdido também em 88 então a gente só fica lembrando parando pra pensar quando que vai vir outra quando que vai chegar choveu um pouquinho a gente já fica com medo ainda mais depois dessa situação aí a gente fica triste ainda mais agradecer a Deus que pelo menos né a gente estamos vivos foi um momento difícil que eu ia pra lá mas mesmo o tempo tava pensando na minha mãe pensando no meu pai tô lá tô lá choveu eu saio fora se não chover eu tenho que ficar entendeu não tem condições de ir em outro lugar no momento tchau 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 Mais uma vez, nosso agradecimento ao Padre Luiz da Igreja Nossa Senhora do Rosário que acolheu nossa equipe, percorreu com eles em todos esses lugares que mostramos a vocês. O repórter Canção Nova de hoje chega ao fim. Que Deus abençoe a todos, seja presença viva no coração de moradores e voluntários, ilumine ações e decisões dos poderes públicos. Eu fico por aqui, uma ótima semana para você e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho